Aqui no juramento Não adianta do que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde a outra escola o assunto era meu Agora faze dois na rua Pai, 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 Silas, manda pra ela Adianta do que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde a outra escola o assunto era meu Agora faze dois na rua Toma, 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 toma Toma, piroca! Tá ok, tá gostosa, então joga até daí Se é que vem, outra vez, senta pra chave Sabe que antes de biquíni tá lá na pressão Tava querendo remer esse teu pai Sento no bico da Glock Rebola e tiro o shot e vem, vamos fuder Rebola no top, cara O car, automa faster, você tem que Bart de P近wee Se é que Barra no NFL se ele tem que Bart de P近wee Se é que Tu, as routine vidas, você tem que Bart de PEC too O car, a irmão, am bum,outro, você tem queiar a depressão Aqui no juramento Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Me tinha outra escola, o assunto era meu Adoro fazer dois na rua Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Me tinha outra escola, o assunto era meu Vou fazer dois na rua Toma, 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 toma Tá ok, tá gostosa, então joga tudo Já que vem, outra vez, você tá puxando Sai aqui, anti-biquíni, tá lá na pressão Sento no bico da Glock Rebola e tira o shot e vem, vamos fuder É, bón, não tá tica, eu sei que tu sas dit Tio, tô me chê, tô me chê, tô me chê É, bón, não tá tica, eu sei que tu sas dit Tio, tô me chê, tô me chê, tô me chê E aí E aí E aí E aí E aí